E eu fui lá. Queimei minha língua totalmente. O lugar é muito foda. Tô pensando em ir pra lá. Uma das viagens desse ano. Só que recomendo levar a Dona Maria, viu? Uma boa viagem de casal, assim. Qual são as chances de eu viajar sem? Ah, não sei, porra. Pra ver você pode ir com um grupo, tá ligado? Deixar a cara. Esse é o nosso... Nossa, quebrou a parada dos caras? Quebrou o arco, ó. Tô irritando todo mundo aqui, velho. Ah, para, Leandrinho. Quebrou o arco do cara, bicho. Que pariu, velho. Ah, ele não ganha mais fama até. Vai ter que dar outro ataque. Não, quebrou mesmo o arco, cara. 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 Você tá pagando a nossa dívida, Leandrinho? Ah, para que você pegou meu arco. Sempre que o paciente já bota o cara... Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai morrer o outro aqui, ó. Eu vou correr, mano. Eu deixo vocês aí e saibam lá. Ai, velho. Começa a dar soco aí, ô. Pois é. É assim que morre um, velho. O Vler tem que curar todo mundo. É que a culpa foi totalmente do Sejir, velho. Fica a dica aí. Feito de propósito. Porra, o Sejir ficou com aquela skill de merda lá e... Eu tava... Eu tava fulando aqui e não healou o rank. Eu tava curando todo mundo, velho. Tá gravado aqui, porra. Todo mundo com o life cheio, velho. Que porra que viu? Tá com o life cheio que eu tava curando em área. É... Sacanagem ter quebrado o arco. Equipo boa aí, Henk. Eu te devolvi, porra. Dá soco no bicho aí, maluco. Senão tu vai ganhar fama não, cara. Eu não ganho fama aqui, velho. Então fica aí de peça de decoração. Se aparecer negro, tu... Eu te devolvi o arco, Henk. Porra. Devolvi o arco, cara. Tá mamado? Não quebrou não, ele só. O que tava no trash não era o arco, não? O que tava no trash não era o arco, não? Não. O que luteou o arco, velho. Mas a dívida tá paga. Isso é o que importa. Você entregou o boa agora em mãos, né, Baruch? Eu achei que o trash era o arco, cara. Não, o Baruch quando falou assim, adei o trash. Eu fui lá olhar o loot e só vi um item sumindo assim. Mas eu vi trash e o T5. Por isso que eu achei que fosse o arco meu. Ah, esse rio é do milhão, moleque. O Henker tá triste, ó. Tá olhando pra parede aqui. Pô, rapaz. Deve os cara morrer e ficar rindo, moleque. Esse aqui é o pior. Deve os cara morrer e não se divertir. Rapaz, vocês ouviram conversar na abobrinha? Eu tava curando todo mundo de boa. De repente alguém morre. Tchau, agora.